Olha o sucesso do Love Show! Porque eu só queria um sinal, eu só queria um toque, um pra me entregar pra você, meu amor. Eu só queria um sinal, eu só queria um toque, um pra me entregar pra você, meu amor. Vem, eu tô louco por você, meu bem, vou te dar tudo o que você não tem, vou me dar um sinal. Vem, que a noite é nossa e eu te quero, vem, nós dois colados não tem pra ninguém. Vem, meu amor, eu só queria um sinal, eu só queria um toque, um pra me entregar pra você. Uh, meu amor, eu só queria um sinal, eu só queria um toque, um pra me entregar pra você. E pegar pra você, meu amor, E é um show, e essa aqui é pra todos os casais apaixonados da Saga Radinha. Por que toda vez que eu te vejo me bate um desejo em você? Só me olha mas não me dá bola, não dá pra entender Por que eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor, eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor Vem, porque eu tô louco por você, meu bem, vou te dar tudo que você não tem Uh, me dar um sinal Vem, que a noite é nossa e eu te quero, vem, nós dois colados não tem pra ninguém Uh, meu amor Eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor Eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor Eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor Uh, meu amor Eu só queria um sinal, eu só queria um toque, ou pra me entregar pra você? Uh, meu amor Eu só queria um sinal Uh, meu amor Uh, meu amor Uh, meu amor